Salve, salve galera do Instagram, do YouTube, salve, salve galera, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a nossa live, ao nosso momento Umbanda Live, como vocês queiram se chamar. Meu nome é Paulo Ludogero e hoje eu quero apresentar pra vocês a Umbanda de um modo descomplicado. Vamos falar sobre roupas, vestimentas, de um modo completamente descomplicado. Tenho um super, mega convite pra vocês. No dia 13 de abril de 2023 eu vou dar um aulão. Aulão online. E pra participar desse aulão online 100% gratuito, 100% online, você precisa se inscrever. Então, nos próximos dias aí vai aparecer uma das minhas redes sociais, no grupo do Telegram, vai aparecer um link pra vocês se inscreverem, pra vocês estarem participando, no Instagram também. Pra vocês estarem participando, pra que nós, pra que vocês façam parte desse aulão online 100% gratuito e 100% online. Quero pedir pra você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas vocês quiserem. E o tema de hoje é roupas, uniformes da Umbanda. Então, já tá mais que claro algumas coisas, mas a gente precisa estar conversando sobre isso e de repente eu vou falar aqui agora, não sei quantos minutos que eu vou falar. E aí depois vocês, está aberto pra perguntas, tanto do Instagram quanto do YouTube, nós vamos abrir pra perguntas em cima do tema. Então, vamos entender roupas, uniformes, vestimentas da Umbanda. A vestimenta que agrada a Deus, a vestimenta que agrada os orixás. É, na realidade, a vestimenta interna e não a externa. Quando nós nos vestimos com uma roupa interna, envolvida pela fé, pelo amor, pela humildade, pela empatia, pelo respeito, agrada a Deus. De nada adianta eu estar com vestimentas super caras, super faturadas, apenas mostrando o meu exterior, se o meu interior não é uma vestimenta apropriada. Então, quando nós falamos de roupas, de uniformes, nós temos que primeiro entender que a vestimenta que agrada a Deus é a que está aqui interna. Não adianta eu me vestir. Não adianta. Eu tenho que me vestir internamente para agradar a Deus, para agradar aos orixás, para agradar as entidades e os guias que me assistem. Para agradar a entidade que está ali todos os dias para poder me ajudar, para poder me intuir, para poder me inspirar. Sim, é verdade, nós temos defeitos, e são esses defeitos internos que nós temos que corrigir. São esses defeitos internos que nós devemos vestir com a fé, vestir com a parcimônia, vestir com o respeito. Então, quando nós falamos de vestimenta, primeiro nós temos que olhar para a vestimenta interna. Como que você está vestido internamente? Será que você está usando uma máscara por fora? Será que você está usando uma roupa que é apenas um enfeite? Então, primeiro nós temos que nos vestir internamente. E essa vestimenta interna deve ser pura. Pura, sagrada. Para se apresentar a Deus. No entanto, devemos entender que a roupa externa, a externa que nós usamos, a roupa externa agora, não a vestimenta interna, a roupa externa que nós usamos, que cobre o nosso corpo. Quando e por que usar? Por que usar uma roupa externa para nos apresentar a Deus? Temos que entender que não são roupas caras, como eu já disse, que fará de mim mais próximo a Deus. Eu tenho que entender que mesmo na Umbanda não é uma bata super cara, não é um turbante que é do tamanho do meu corpo. Tem gente que eu vejo por aí, às vezes, na festa de Emanjá, por exemplo, que o turbante é do tamanho do corpo da pessoa. Usa um turbante maior que ele mesmo, que ela mesma. Não, é coisa simples. É com simplicidade que se apresenta a Deus. Porque a sua vestimenta interna já deve ter sido corrigida pela vaidade. Ou seja, a externa representa o que você é interno. A externa tem que ser o espelho do que você é internamente. Então, se a sua vestimenta interna refletir o seu externo, você vai entender que não precisa ser nada caro, que não precisa ser nada exorbitante, não precisa ser nada que chame a atenção. Nada disso. Eu posso dizer para vocês, com toda certeza absoluta, até nu, você estando nu, em seu ambiente privado, com respeito, você pode se apresentar a Deus e aos orixás. Você pode. Desde que você esteja no seu ambiente privado, envolvido pela sua privacidade, com o respeito, você se direcionando a Deus e aos orixás, você vai conseguir entrar em contato através da sua vestimenta interna. Porque a externa só chama atenção e só serve para olhar as pessoas. Quando eu falo da nudez, eu falo porque eu me apresento muito para os orixás, me apresento muito para Deus durante os meus banhos. E quando eu estou tomando banho, com o meu banho de ervas, com os meus banhos de folhas, eu gosto de me apresentar a Deus pedindo respeito. E ali, naquele momento meu privado, eu estou me apresentando a Deus. Estou nu, mas estou me apresentando a Deus. desprovido da vestimenta externa, mas provido da vestimenta interna, que é fé, amor, humildade, empatia, respeito, etc, 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 etc. A questão é... A questão é o interno. A vestimenta interna. Por exemplo, o nu. Se você se apresenta nu, desrespeitando, mostrando deboche, para chamar a atenção em ambientes públicos, que você não está nem aí com o que os outros falam. Ah, eu não estou nem aí com o que os outros falam mesmo, é a minha vida, eu me apresento desse jeito. Você já está errado. Porque Deus não quer confusão. Deus, os orixás, não querem arrumar briga. Não querem discussão. Então, se você já vai para esse ambiente externo, desprovido de roupas, vestido internamente, com deboche, com falta de respeito, e você sem empatia pelos outros à sua volta, você já está errado. Agora, também, de nada adianta você estar vestido com roupas, com roupas simples, caras, como for, se você estiver provido de ego, vaidade, e com a vontade de querer se aparecer. Querer mostrar a sua roupa, querer mostrar o seu turbante, querer mostrar que você tem algo que não lhe pertence. que é a humildade da umbana, o respeito da umbana. Agora, se você está vestido com roupas internas, internas, que eu estou dizendo novamente, provido de empatia, provido de respeito, provido de sentimentos nobres, provido de humildade, de humildade, e você usa roupas que não chamam a atenção, que não chamam, que não despertam a curiosidade dos outros, que não desperta, sei lá, que não desperta a libido dos outros. Eu vou ter que preciso falar aqui, gente, que não desperta a libido. Porque existem pessoas que querem ir na igreja, querem ir na igreja protestante, querem ir na umbana para chamar a atenção dos outros. De uma forma libidinosa. E é errado isso. Você está indo para se encontrar com Deus. Você está indo para se encontrar com os orixás. E não para ficar chamando a atenção dos outros. As roupas para se apresentar a Deus têm diversas diversas formas. E se nós formos olhar todas as culturas, nós vamos entender que em todas, em todas as culturas, nós vamos encontrar diversas situações, e muitas vezes muito interessantes, gente. Nós vamos encontrar diversas situações que são de acordo com a forma religiosa. por exemplo, na roupa hindu, a mulher usa o branco para representar que ela é viúva. Nós, na umbanda, usamos o branco para representar a paz, para representar a umbanda. é uma forma diferente, mas é respeitosa. As roupas, elas apresentam nas religiões os graus, representam também mensagens. A mensagem, por exemplo, da mulher hindu aqui agora, que eu falei, mas representa também o grau. Por exemplo, a freira, ela usa o hábito. Quando você vê uma freira vestida de hábito, você já sabe, ela é freira. Se ela não está usando o hábito, você não sabe se ela é freira, se ela é noviça. Mas ela é uma mulher religiosa. O padre, a mesma coisa. Se ele não está usando a sua batina, a sua roupa, se você vê ele andando na rua, você vai falar que é uma pessoa comum. No entanto, quando ele se apresenta de forma religiosa, ele se apresenta religiosamente com o seu uniforme. É o seu uniforme que o faz religioso. Entendam que toda religião, toda religião tem a sua apresentação. E toda religião tem o seu cartão de visita. E o seu cartão de visita é o seu uniforme. É o seu uniforme. É o seu cartão de visita. Vamos falar assim. Cartão de visita. Toda religião, as pessoas se apresentam e dão o seu cartão de visita. Então, na Umbanda, nós temos que entender o nosso uniforme. O que representa o nosso uniforme branco? Por enquanto, estou falando das pessoas que são religiosas. Daqui a pouco, vou falar dos assistentes. Dos assistentes. eu vou dizer. O uniforme branco, você tem que vestir o seu uniforme, já dito, provido de fé, de amor, de humildade, de empatia, de respeito e de tudo mais. Se você não estiver provido dessas qualidades, de nada adianta você vestir o uniforme branco. Como eu disse, o mais importante é a sua vestimenta interna do que a sua vestimenta externa. e se você está com a vestimenta interna forte, a externa só vai reforçar a sua religiosidade. Só vai reforçar o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Então, diante disso, eu vos falo agora. A nossa religião, ela usa o uniforme branco, a roupa branca, que representa a paz, que representa a bandeira de Oxalá, que representa múltiplas cores, múltiplas cores. Por que múltiplas cores? Ué, se a casa é de Ogum, eu não preciso usar vermelho, se a casa é de Oxó, você não precisa usar verde, se a casa é de Oxum, eu não preciso usar amarelo azul escuro, prata, dourado, se a casa é de Emanjá, não precisa usar azul celeste, não precisa usar salmão, e assim vai. Basta usar o branco, porque o branco é a forma de se apresentar perante aos guias espirituais, é a forma de se apresentar perante Deus, perante os orixás. Ah, mas tem as festas, tem as festas que a gente se apresenta, que a gente vai lá nas festas, a gente vai nas festas, o pessoal está vestido de verde, está vestido de xadrez no preto velho, está vestido de vermelho do Ogum, está errado, então, aí nós estamos falando de festas, nós estamos exaltando o orixá ou a entidade no dia. Mas, no dia a dia, no meu entender, a roupa tem que ser branca. E volto a dizer, de nada adianta você usar branco se você não está provido da vestimenta interna, que é a fé, o amor, a humildade, a empatia e o respeito, etc, 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 etc. E quando eu falo que você é o cartão de visita da sua religião, imagina um terreiro onde as pessoas entram e estão usando lá camiseta regata, sem camisa, sem camisa. Ah, porque está calor. Nossa, dá vontade de... Eu nem posso falar aqui ao vivo o que dá vontade de fazer. Mas eu já vi isso. Tirar a camisa porque está calor. É uma falta de respeito para com a comunidade, para com as pessoas que estão assistindo a gira. Então, imagina uma pessoa que está indo conhecer a religião e ela chega lá, a pessoa está sem camisa, está de camiseta regata, está de shorts, está de bermuda, calças extremamente apertadas, calças, roupas extremamente chamativas, despertando a libido tanto dos homens quanto das mulheres. Eu, Paulo, olharia de um outro lado e olharia. Isso aqui é religião? As pessoas estão aqui para se encontrar com Deus? aí é onde entra o uniforme. Toda casa de umbanda tem o seu uniforme que, em geral, é a roupa branca. Algumas usam bata, na nossa casa nós usamos macacão, os homens. Macacão, sim, macacão. Macacão, para não ter outros problemas. Ah, mas macacão é feio. Eu não estou lá para ser bonito, gente. Eu estou lá para fazer um bom trabalho, sem me preocupar com nada. Sabe, até isso eu já ouvi que macacão é feio, mas quem disse que eu quero ser bonito? Eu estou lá para representar a minha religião, eu estou lá para cumprir a minha religiosidade. Então, não dá. Algumas coisas que a gente vê por aí, não dá. não dá para entender. Então, quando nós estamos diante dos orixás, diante de Deus, diante das suas entidades, nós temos que, no mínimo, estar confortáveis, sim, mas sem se preocupar com o que pode acontecer ou o que os outros estão dizendo. As mulheres na nossa casa, elas usam um avental, é um vestido lindo, com calças por baixo e saiote, para que as entidades possam girar, sem despreocupadas. Despreocupadas. Quando você tem uma uniformidade, e aí eu falo para todos aqui, entrem no nosso Instagram, pessoal do YouTube, você que está no Instagram, olha no meu perfil as fotos que tem da uniformidade do terreiro, você, uma pessoa que não conhece, que não conhece a religião, ela vê o quê? Uniformidade. Homogeneidade. Ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo igual. Ninguém precisa usar as roupas iguais. Pode usar bata, pode usar calça e camisa, desde que tem esses pré-requisitos. Que não sejam chamativas, que sejam confortáveis, não sejam chamativas, que sejam confortáveis, e que não despertem a libido e não dá, né, gente? Não dá. Eu fico até com vergonha de falar aqui algumas coisas que eu já vi. Quando nós falamos de roupas claras, de roupas de uniforme, eu estou dizendo até das roupas íntimas, dos homens e das mulheres. Roupas íntimas. Cuecas tem que ser brancas. Calcinha, sutiã, na minha opinião, tem que ser branca. Ah, pai Paulo, não pode ser da cor da pele? Pode. Se você está dizendo que pode, pode. Na minha opinião, não. Tem que ser branca. Porque quando você fala cor de pele, nós estamos falando da cor da pele da pessoa. Não é isso? Então, as pessoas que são pretas podem usar calcinha preta porque é a cor da pele delas. Ah, mas aí não pode. Por que que não pode? É a cor da pele? Por que que não pode? Então, quando nós falamos de uniforme, temos que ter algumas regras básicas. Regra. roupa branca. Roupas íntimas, brancas. E que sejam confortáveis, que sejam respeitosas, que não despertem a libido e que não despertem curiosidade. Ponto final. Não precisamos mais discutir sobre isso. Agora, e a assistência? O assistente, eu vejo da seguinte forma. O assistente ele vai lá a primeira vez, ele vai lá para conhecer. Então, eu não posso exigir de uma pessoa que está indo a primeira vez seguir as regras da minha casa. Mas o assistente que é assíduo, ele já conhece o ambiente, ele vê como as pessoas se vestem e naturalmente ele vai se vestir adequadamente. agora, eu não posso chegar para uma pessoa que chegou na Umbanda para conhecer e exigir dela roupas claras, roupas brancas, roupas... Eu não posso exigir. Porque, como eu disse lá no começo, o que importa é a vestimenta interna. Agora, o assistente tem que ter... os caras estão brincando com os banners aqui atrás. Agora, o assistente tem que ter a consciência e a... e a ciência de que ele está indo no lugar religioso. E se ele está indo no lugar religioso, ele, no mínimo, no mínimo, deve usar roupas decentes que não despertam a libido, que não despertam a curiosidade e que sejam confortáveis. Na nossa casa, quando... quando o assistente chega lá com roupas chamativas, roupas que despertam a libido, alguma coisa, nós temos um aventalzinho que nós pedimos para as pessoas colocarem. Por favor, a senhora pode colocar esse avental, o senhor pode colocar esse avental, para a pessoa poder entrar e ficar de frente com a entidade, de frente para tomar o passe. a gente pede por favor. E aí, cabe a pessoa ter a ciência também, e a consciência de que ela está num ambiente religioso e ela precisa usar. Quando nós estamos em uma festa religiosa, em que existem múltiplos terreiros, por exemplo, aqui em São Paulo temos a festa de Oxóssio do Primado de Umbanda, temos a festa da UESP de Umbanda, temos a festa do Cássio Ribeiro de Umbanda, também em Diadema, temos a festa na praia de Emanjá de Ronaldo Linares, temos da Associação Paulista Beneficente de Umbanda, temos a festa na praia de Pai Jameiro. Então, ali, cada terreiro tem a sua, o seu quadrado e eles vão tocar de acordo com a uniformidade deles ali. E a reverência nesse dia, por exemplo, na festa de Emanjá, é Emanjá. Então, eu vejo com naturalidade algumas pessoas usarem roupas coloridas para se apresentar para Emanjá e pedir a bênção para Emanjá. Mas eu não consigo ver com naturalidade, não consigo ver as pessoas se apresentando para Emanjá de maiô, de biquíni, de sunga, de roupas curtas. Eu não consigo ver com naturalidade isso. Eu não consigo. Para a pessoa se apresentar para Emanjá, por mais que seja em um ambiente de praia, ela tem que entender que ela está em um ambiente sagrado, que ela está em um ambiente religioso, por mais que seja o mar, o assistente, a pessoa que está lá na praia, não consegue entender isso, ela precisa rever os seus conceitos de religião. Ela precisa rever os seus conceitos de religiosidade e respeito dos orixás. aí vem algumas perguntas que podem me fazer. Eu estou no terreno lá de roupa preta, porque o uniforme da minha empresa é preto. Preto. Eu adoro roupa preta, gente. As minhas roupas, minhas camisetas, a maioria é tudo preta. se eu for na gira de preto, eu não vou receber bênçãos? Tomar um passe lá, não vou receber bênçãos? Uma gira de preto velho? Como eu disse, a vestimenta interna é a que é a melhor. A sua vestimenta interna que envolve a fé, que envolve o amor, que envolve a humildade, que envolve a empatia, respeito, etc, 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 Agora, existem algumas giras que na casa de manhinha, bênção manhinha, aqui na minha casa, são giras especiais voltadas para a cura, voltadas para a cura interna, cura espiritual, são voltadas para uma busca, um pouquinho, digamos, upgrade na energia, né? Então, a gente te avisa, uma semana, duas semanas antes, ó, tal dia nós vamos fazer tal gira, por favor, venham com roupas claras, venham com roupas brancas, para que vocês possam nos ajudar a fazer parte da corrente e elevar a vibração através das vestimentas, só que em nenhum momento é proibido uma pessoa que chega de preto de participar da gira, se a pessoa chegou de preto ela vai participar da gira normalmente, não é porque ela está de preto ali e ela não sabia que ela vai ser excluída, não, ela vai ser incluída e esta inclusão dessas pessoas que não conhecem a Umbanda que eu acho que faz toda a diferença. é importante nós entendermos, gente, quando nós falamos de vestimentas, nós falamos também de uniformidade. Eu tenho na minha mente a frase, a primeira impressão é a que fica. Se o terreiro está uniforme, bonitinho, uniformidade, todo mundo bonitinho, a pessoa vai lá conhecer o terreiro, a primeira impressão é que fica. Nossa, aqui é uma casa séria. Agora, se ela vai no lugar, camiseta, roupas chamativas, libidinosas, a pessoa está indo conhecer a religião, ela vai pensar o quê? Que é uma bagunça? Será que chegou o momento de nós repensarmos? Será que chegou o momento hoje com a Umbanda cheia de mídia, cheia de divulgação nas mídias sociais? Será que chegou o momento de nós também começarmos a despertar a religiosidade das pessoas de uma forma íntima e não de uma forma profana? O que que eu ganho se eu me apresentar com roupas decentes perante Deus e perante os orixás? Ganhar fisicamente? Nada. Mas eu vou dar respeito aos que estão ao meu lado, vou mostrar decência e vou mostrar para que todos que estão indo na minha casa, que nós seguimos uma uniformidade. Vou mostrar para todos que estão visitando a minha casa, a casa da minha mãe, que todos estejam, que nós praticamos uma umbanda de uma forma coletiva, mas com uniformidade. E eu entendo quando algumas pessoas criticam algumas casas que visitam. Eu entendo. Porque eu também teria vergonha de levar minha esposa, levar meus filhos de santo, levar minha mãe, principalmente quando as pessoas começam a tirar a camisa, principalmente quando as mulheres usam roupas constrangedoras, limitinosas, isso eu não consigo entender. Mas, quem sou eu para mandar na casa dos outros, eu só peço para que você se atenha ao detalhe de que não é a roupa que te faz um bom umbandista, não é a roupa que te faz um bom religioso, é a sua vestimenta interna que te faz ser um umbandista, que te faz ser uma pessoa religiosa. e essa vestimenta interna provida de empatia, fé, respeito, humildade, etc., fará com que você use roupas adequadas e essas roupas adequadas serão o exemplo a ser seguido, tanto na sua vida religiosa quanto na sua vida pessoal. Não vejo necessidade de tirar a camisa porque está com o chute, nem eu. Ju, respondendo a sua pergunta aqui, eu estou falando de roupas e que o uniforme da Umbanda é branco. E aí você me pergunta, nem gira de malandro, ou seja, nem trabalhando com malandro eu posso usar roupas diferentes, aquelas roupas vermelho e branco, se não me engano é a do malandro, não é isso? Malandro é uma linha muito cultuada no Rio de Janeiro e algumas casas cultuam aqui também em São Paulo. Então vamos entender assim, quando eu estou numa festa voltada para Oxóssi, as pessoas usam verde. aqui em São Paulo. Quando nós estamos numa festa louvando para Yogun, as pessoas usam vermelho, de acordo Yogun, aqui na nossa casa. Quando nós estamos numa festa de preto e velho, algumas pessoas usam camisa xadrez e mulheres saem, a baiana xadrez. Louvando aquela entidade, louvando com todo respeito, aquela linha de trabalho, aquele orixá, aquele pai ou mãe ou orixá, em uma gíria. Uma única gíria porque está louvando, porque está dando a reverência, está dando, vamos dizer assim, uma comemoração, louvando a entidade de uma forma diferente pela sua luz. Por exemplo, a gíria de ciganos, as pessoas se vestem de ciganos. Aqui em São Paulo nós temos a festa de ciganos e muitas pessoas se vestem de ciganos, mas é a festa de ciganos. Então, na festa, é normal as pessoas se vestirem, se trajarem de roupas ciganas. mas o que eu estou querendo dizer é no dia a dia. Eu estou lá no terreiro, não é festa, é uma gíria comum, gíria de atendimento. Se eu chamo os ciganos, eu não tenho que sair para vestir a roupa cigana. O cigano vem de roupa branca. Ele vai atender as pessoas com roupa branca. E no meu entender, assim também é com os malandros. Se eles vão fazer o atendimento, eles vão atender com a roupa branca, porque branco é o uniforme da Umbanda. A Umbanda não tem diversos uniformes. Nós não temos papas, nós não temos papas, líderes que codificam um uniforme para cada linha. No entanto, nós temos o pré-entendimento e a consciência religiosa de que o uniforme é branco por representar a paz, representar a união e temos através do branco a radiação de múltiplas cores, inclusive a listrada branca e vermelha. Então, se o malandro entende que a roupa branca o faz o malandro, ele vai atender com a roupa branca. Eu não preciso colocar uma camisa listrada para trabalhar com o malandro. agora, se é uma festa, uma festividade, não vejo problema. Agora, no dia a dia, estou com o gira de caboclo lá, de repente, o caboclo foi embora e falou, gira para malandro, vira para malandro, aí virou para malandro, o malandro vai vir e vai trabalhar de branco. porque se nós, 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 temos que ser desprovidos de vaidade, temos que ser desprovidos de falta de empatia, de vaidade e de qualquer sentimento que é contra a religiosidade, se nós temos que ser assim, imagina as entidades espirituais, as entidades espirituais têm que nos dar o exemplo, elas têm que dar o exemplo, a entidade nenhuma pode chegar e falar, eu só trabalho se eu estiver com essa roupa. Isso é uma entidade, isso aí é o médium que está provido de vaidade e está usando a entidade para fazer valer a sua necessidade de ego, de querer se aparecer. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta e espero que vocês tenham entendido que as entidades elas só pedem em uma roupa simples, branca, para poder fazer a caridade, porque elas são desprovidas de vaidade, desprovidas de qualquer sentimento negativo que você possa imaginar. Pelo contrário, elas são providas de amor, fé, empatia e transmitem a religiosidade para as pessoas. Eu nunca vi uma entidade dizer, eu não vou atender porque eu não estou com a minha roupa e se eu ver isso acontecer, eu sou muito homem de falar, não tem entidade aí não, isso é o médio que está querendo se aparecer. Momento Umbanda, deixa o seu like. Sim, roupas íntimas brancas, até um bege clarinho pode ser, ah, eu não gosto de bege não, para mim é roupa branca mesmo, não, bege está fora para mim, mas eu respeito a senhora, a senhora. Roupas íntimas decentes, com certeza. Aí, tiro a blusa e coloco o pano da costa bem colorido, então, sou contra, sou contra, não precisa tirar não. Quer colocar o pano da costa, coloca por cima. As três tem que vir roupas claras, sem ser reculpa, sem ser roupas muito coladas no corpo, concordo. E por falar em orações, temos aqui o nosso livro de orações humanistas, chegou galera, quem quiser comprar o nosso livro de orações humanistas, é só clicar aqui no link do vídeo ou no chat, que daqui a pouco vão colocar para vocês aqui. Temos também o nosso livro Guardião Exu Sete Caveiras. Guardião Exu Sete Caveiras, orações humanistas. Está aqui, os dois, é só clicar no link do vídeo ou então, você que está aqui no Instagram, clica no link do meu perfil, que eu tenho certeza que vocês vão adorar tanto esse livro quanto esse livro. Essa semana eu estava conversando com uma leitora, ela falou que riu, chorou no livro, deu risada, foi parar de ler o livro três horas da manhã porque estava cansada, mas ela queria continuar lendo o livro. É muito legal quando eu tenho esses feedbacks das pessoas, eu fico muito feliz. Meu avô não deixava se tentar entrar com certas roupas, então aqui em casa também a gente não deixa não, tem que usar o ventalzinho. As pessoas precisam entender que a Umbanda é religião, e estamos nos apresentando diante do sagrado, e que somos sim exemplo para assistência, então devemos entrar de acordo com o ambiente religioso. Perfeito! Sem tirar e nem colocar mais nada. Amém! Aleluia! Isso aí! Pai, lá na casa, quem acompanha a página do terreiro, eu coloco justamente isso, por se tratar de um local santo, pedimos que utilizem roupas que não chamem atenção. Na dúvida, calça comprida e camiseta. Eu colocaria camisa, porque de repente a pessoa coloca a camiseta como regata, vai lá de regata e fala assim, ah, você falou que podia ser camiseta regata, camiseta, eu vi de camiseta. Ah, sim, se você puder evitar roupas de cor escuro, as roupas não precisam necessariamente serem brancas, mas escuras não acho bom. Então, é o que eu disse, se a pessoa está indo no terreiro a primeira vez, a gente não pode exigir. Mas isso é uma postura minha, da minha casa, eu respeito a forma de entender da senhora, mas se a pessoa está indo a primeira vez, ela não sabe, então não tem como a gente falar não pode. Seja bem-vindo e dá orientação, se você gostou, seja muito bem-vindo, na próxima vez, vê se você consegue vir com uma roupa clarinha. De boa. As pessoas, às vezes, elas vão, elas vão não por maldade, elas vão por falta de conhecimento mesmo. Ela está perguntando quais os cuidados que devemos ter com a roupa do terreiro, que o médio deve ter. Por exemplo, lavar, para guardar, etc, 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 etc. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, então. Nós temos que entender que a roupa é sagrada e, se ela é sagrada, ela deve ser tratada como tal. Quando nós vamos com a roupa nas matas, por exemplo, por mais que ela se suje de barro, suje de... aqui na... de barro, de folha, etc, 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 nas matas, nós temos que entender que nós estávamos ali louvando o sagrado. E por louvar o sagrado, as roupas sagradas também absorvem a energia daquele local sagrado. Quando nós vamos no mar, nós vamos no mar, e a roupa fica cheia de areia, fica com aquela dificuldade para lavar, e nós temos que entender que a roupa também absorveu a energia e a emanação do mar. Nas giras, as roupas absorveram a energia das linhas de trabalho dos orixás. E se nós acreditamos nisso, que as roupas refletem as cores dos orixás e que são sagradas, então nós devemos lavar, sim, as nossas roupas de santo, o nosso uniforme, inclusive as íntimas, de modo separado. Elas devem ser lavadas de modo separado das roupas profanas, das roupas do nosso dia a dia. E devemos também guardá-las em um local diferente das roupas do nosso dia a dia. Aí você pode me perguntar, eu não tenho armário, eu não tenho guarda-roupas, eu não tenho uma gaveta que eu consiga separar só para as roupas do terreiro. Eu não tenho. Porque aqui em casa nós temos um guarda-roupa só de roupa de santo. Essas são as minhas roupas do meu filho, da minha esposa, é só de roupa de santo. É separada das nossas roupas do nosso dia a dia. E eu entendo que essa dificuldade possa existir. Mas dá para dar um jeito. O armário está aqui. É tudo isso aqui o armário. É tudo isso aqui o armário. Então você consegue separar só esse pedacinho aqui para as roupas brancas. Se esse pedacinho não dá, separa esses dois pedacinhos aqui. Deixa para cá as roupas do dia a dia e para cá as roupas as roupas brancas. na gaveta. Você pode separar. Deixa o espaço para as roupas do dia a dia e um espacinho para as roupas brancas. É importante entender que as roupas por serem sagradas e por serem abençoadas com as energias já citadas minutos atrás, eu tenho que entender que eu tenho que tratá-las como tal. Eu não posso simplesmente jogar na máquina de lavar roupa. Eu não posso simplesmente jogar lá no armário. Não posso. Eu tenho que tratá-las como tal. Então, sim, o médium deve tomar cuidado. Eu até vou além, Camila. Eu vou falar assim, quando termina a gira na nossa casa, eu estou suado. Estou completamente transpirado. A roupa molhada do meu suor. Mas assim, eu desço para a minha casa, eu tiro a minha roupa, eu não jogo ela, joguei ela. Não, eu coloco ela no lugar onde ela vai ser lavada, junto com as roupas da minha esposa, junto com as roupas do meu filho. E ali elas ficam guardadinhas ali para serem lavadas e depois são estendidas no varal, depois são recolhidas, passadas de modo separado, tudo de modo sagrado. é sempre voltado para uma consciência religiosa, é sempre voltado para o meio religioso. É claro que tudo isso que eu estou dizendo de nada adianta se a sua vestimenta interna não for a correta, como já dito minutos atrás. Tem que ser voltado, sim, para o sagrado, lavar, sim, separado, e lavar e recar de modo separado também. Não adianta também você lavar separado e ir lá e estender suas roupas tudo junto. Não dá. Tem que ser separadinho também. Deixa separadinho, faz tudo separadinho. Você não precisa ter um guarda-roupa que nem nós temos, mas dá para fazer. A logística existe, dá para você fazer um negócio legal. Axé. Obrigado, Camila, pela pergunta, viu? Já garanto-se. Vestimentas que cobrem a cabeça do médium durante a gira. Poderia comentar sobre se tem a ver com proteção? Temos, tem sim. As vestimentas que cobrem a cabeça nos homens, o filar, nas mulheres, o turbante, pano, lenço, o que vocês queiram chamar ou o nome que vocês dão. Nós temos que entender que as coberturas de cabeça são exatamente uma proteção, um filtro. Um filtro. Primeiro, ela está protegendo o seu orinho. Ela está protegendo o seu orinho. Primeira coisa. Segundo, é um filtro. Um filtro mediúnico. Eu posso estar pensando alguma coisa errada, a cobertura, a vestimenta da minha cabeça filtra isso para que não polua os meus pensamentos. e terceiro, para evitar a vaidade. Homens, por exemplo, cabeludos que nem eu, que tem cabelo até aqui, até a cintura que nem eu, assim, ficar passando gel. Mulheres que fazem escova para ir na gira, ainda que eu acho que nós devemos ter a vaidade de nos cuidar, de tomar, de nos cuidar, mas nós não estamos indo na gira para se aparecer. Nós não estamos indo na gira para mostrar o nosso corte de cabelo. Nós não estamos. Então, existe essas transfunções, o filtro mediúnico, a proteção do nosso ori para que ninguém encoste a mão, etc., e também para evitar a vaidade, para não despertar a vaidade na pessoa, para não despertar o ego, o egocentrismo do médium que está ali se vestindo com uma com uma vestimenta interna completamente poluída e a vestimenta externa querendo se aparecer. No caso, a cobertura de cabeça, ele passa gel na gel, faz uns penteados diferentes somente para se aparecer. Então, a cobertura de cabeça serve também para isso. é claro que nós vamos entender quando nós falamos também de vestimentas que cobrem a cabeça, nós estamos falando também de formas plasmadas. Por exemplo, o médium que usa o filar, o homem que usa o filar, quando ele incorpora o preto velho, aquele filar ele pode se plasmar num chapéuzinho de palha. Quando ele incorpora o marinheiro, aquele filar pode ser plasmado como o bonezinho do marinheiro. E assim por diante. e tem fundamento, para mim tem fundamento, tem muito fundamento. Não são todas as casas de Umbanda que usam, não são todos os terreiros de Umbanda que usam, mas os que usam tem fundamento e tem que ser respeitado. Tem que ser. E eu respeito bastante essa forma de uso da cobertura de cabeça. Está aí a chete água. Pai Paulo, concordo, porém, se nós impor isso para qualquer entidade e não acaba se tornando vaidade de nós dos Pai de Santo, claro que eles trabalham com qualquer roupas. Veja bem, não estou falando de impor, mas se no dia a dia da gira o médio tiver que sair da gira para poder trocar de roupa, eu não sei se é isso que você está dizendo, o médio tem que parar a gira para sair, para se trocar, eu acho que também quebra a energia. A entidade não precisa de roupa para poder fazer atendimento. E eu não estou falando de vaidade de nós, Pai de Santo, estou falando de condução. Vai ter o dia da gira, vai ter o dia de festa, no dia da festa, pronto, no dia da festa vai poder usar lá, não tem problema nenhum usar as roupas da festa, pelo contrário, eu também tenho roupa cigana, também tenho roupa de achosse, e eu só uso nas festas. Por que alguns caboclos usam cocarem? Por que alguns usam cocarem que vai até os pés? Então, aí nós estamos usando de novo a forma de vestimenta, vestimenta das vestimenta das cabeças. Aqui em casa, nós temos uma gira de Oxóssia, a festa de Oxóssia no começo do ano, que nós usamos, sim, a festa, os caboclos usam cocares, usam penaches. É cocarem, é aquele que só vem aqui, tá? Só vem aqui só, cocarem. Penacho, é aquele que tem aqui e que vem com a cauda até os pés. Essa é a diferença. Nós temos que entender que não é necessário usar os cocares e os penachos todas as dias. No entanto, eu entendo que em dias de festas é natural, você está numa festividade, numa festa, é normal. Eu acho até que o cocare e o penacho atrapalha se você está fazendo atendimento. Atrapalha até, porque chega uma hora e começa a transpirar, começa a suar, atrapalha no movimento, dependendo, se for penacho atrapalha no movimento, se for cocare, a cabeça vai ficando apertada. Então, eu entendo isso, que no dia a dia não é necessário. Agora, em dia de festa, eu vejo como normal. Pode usar, não tem problema nenhum. Agora, você citou ali, porque alguns usam, na nossa casa, alguns usam por causa do grau do médium, do grau que o médium alcançou e aquele caboclo tem a permissão de usar. Aquela cabocla tem a permissão de usar. Mas de nada adianta ter a permissão de usar se nós não entendemos o significado do cocares e o significado do penacho. Quando nós usamos, os caboclos usam o cocares ou o penacho, nós temos que entender que isso é uma simbologia da religião nativa tupi-gorani que significa que as penas significam o espírito voltado para Yanderu, o espírito voltado para Deus. Ou seja, o mais próximo de Deus, o mais próximo possível de Deus dos orixás de Yanderu, no caso, na mitologia tupi. Na religião tupi, que é a nossa religião nativa. Então, quando alguns caboclos usam esses cocares, esses penachos, significam que eles atingiram o grau e eles estão mais próximos de Deus, mais próximos de Yanderu. Se o irmão estudar a religião nativa, você vai entender que os pajés que são detentores de autoconhecimento das ervas, das pedras, de toda a magia que envolve a religião tupi, eles estão, eles usam o penacho e usam o cocares, significando para aquela tribo, para aquela aldeia, para aquela religião que o penacho, que o penacho, que o cocares, representa ali o pajé como o mais sábio, detentor de conhecimento, detentor de magia, detentor do grau de estar mais próximo a Yanderu, no caso, Deus. E na nossa casa, é por aí. Só podem usar os caboclos que têm grau, grau espiritual. Seria a evolução, não do espírito, mas do médium. O médium atingiu o grau, então o caboclo é dado a permissão. Mas, no entanto, somente em dias de festa, na festa de Oxóssia, na festa dos caboclos. no dia a dia, nós não usamos, nós não vemos necessidade disso. Não vemos. Nós entendemos que o caboclo pode estar sem o penacho, sem o cocar, e ele vai conseguir atender as pessoas até melhor, porque ele vai estar com os braços, com a cabeça livre. Os chapéus, os bengalas, as capas, os guias de entidades, somente eles que determinam quando, onde e alguns trabalhos a realizar, nunca poderá partir do médium. Vamos lá, então. São novamente, nós estamos falando de roupas, novamente de tipos de vestimentas, né? Então, eu preciso responder, né, Jorge? Então, muito boa noite, obrigado pela pergunta. Os chapéus, chapéus, cartolas, vai cair na mesma situação do filar e do turbante que foi explicado minutos atrás. Os chapéus e as cartolas, eles representam ali, no caso, o filtro mediúnico, representam a cobertura e a proteção do orino. Só o chapéu, a cuia dele, a cuia, a cuia, por dentro, ele se torna um portal. E como ele se torna um portal, quando a entidade coloca o chapéu na pessoa, ela está absorvendo o negativismo da pessoa. Quando ela coloca o chapéu nos pés da pessoa, está absorvendo o negativo. E quando ela recolhe e cobre a cabeça novamente, ela está energizando a pessoa. Então, são dois tipos de trabalho diferentes. Aí, tirou o chapéu, colocou na pessoa, ali ela pode estar energizando ou pode estar absorvendo energia negativa. Se ela coloca nos pés, com certeza, ela está absorvendo a energia. a bengala é um elemento de trabalho onde, através dos toques no chão, elas abrem microportais ou até mesmo portais gigantescos, absorvendo energia negativa e determinando que as energias deletérias do terreiro, as energias deletérias que estão sendo descarregadas, sejam eliminadas com um pulsar do toque das bengalas. as capas representam as capas de Exu, capas de pombagira, lenço de pombagira cigana, lenço de ciganos, as capas de Exu representam os mantos sagrados. E esses mantos sagrados, quando eles são, quando eles cobrem, fazem uma alusão, não estou dizendo o que é, fazem a alusão ao Alá de Oxalá, que é aquela cobertura grande de Oxalá. E como faz essa alusão, se torna um portal gigantesco que absorve energia negativa, protege o médium, envolve o médium, envolve o consulente, absorvendo energia negativa e também energizando, trazendo paz para o médium. Aí vem a sua pergunta, eles que determinam quando, onde alguns trabalhos a realizar, nunca poderá partir do médium. Eu concordo com você. Concordo plenamente. Quem determina o uso desses elementos são as entidades, nunca o médium. o médium bem incorporado, ele deixa fluir a energia. E deixando fluir a energia, ele será, ali naquele momento, um instrumento do sagrado, um instrumento do divino. E por ser um instrumento do sagrado, um instrumento do divino, ele será um instrumento de paz, de amor e de união, usando todos esses elementos à disposição dele. Gratidão a todos. já vou encerrando aqui no Instagram e já vou encerrar aqui no YouTube também. Deixa eu encerrar aqui no Instagram que eu já volto aí, peraí. Beijo a todos aqui no Instagram. Lembrando sempre que o humano é sério é pra gente sério. Não se deixem se travestir, vestir, né, de roupas que sejam indecentes, carregadas de vaidade, carregadas de egocentrismo, carregadas de coisas que não agregam a comunidade no tudo. Tá bom? Beijo no coração de todos. Axé, galera!